Bom, tô aqui no Dragon Block, mas algo me incomoda Eu tô peladão Não é legal ficar pelado Mas eu dei uma treinada usando esse peso aqui que tá nas minhas costas É o peso de 10 E eu consegui 1400 TP, isso foi bom Esse TP eu consegui fazer no Concentration Na Real Airbox, olha aqui, 900 e pouco Fiz quase o dia todo E o Concentration eu ainda não fiz nenhum, porque, bom Porque eu tenho tudo, menos concentração Cara, mas hoje eu quero fazer mais missões da saga clássica Porque eu acho que eu tô jogando no Torneio do Clássico E isso vai ser bem legal Deixa eu tirar isso daqui pra fazer minhas missões Eu vou fazer meio longe aqui da minha mini base Pra não explodir tudo também Só procurar um lugar plano, eu acho que aqui tá bem GG E tá de boa Cara, eu tô na missão de derrotar esses bichos aqui, véi Eu acho que eu tenho poder pra isso Se tiver prestes aí de boa noite, eu vou embora, mas vamos ver Tá, até agora tá indo bem de boa, né mano Não tirou nada de vida meu Tá, o bom que eles não tão me acertam Uh, um caiu lá embaixo, meu Deus O bom que eles me acertam, mas não tiram muita vida, né galera Isso daqui acaba sendo bom, então eu acho que eu consigo fazer a missão Só que eu acho que o outro sumiu Tá, derrotei um Se eu não me engano era três E outro aqui embaixo Ai, toma Então, toma Foi Ah, e o terceiro já tá aqui, o azulzinho Que fofinho Deve ser o do Pilaf Será que eu consigo ver o Pilaf lá dentro? Pilaf? Não, não consigo Ah, mas GG, cara Vem Então, toma Ah, toma Já era Não, já era não, né mano Que bichinho resistente, velho Tá, agora já era Mais uma missão completa Pra proteger, né Uh, agora eu tenho que lutar contra o Pilaf Masha Quem não sabe Masha é robô Não é Masha de cabelo Pedru piadas Tá, vamos colocar o miserável aqui E, beleza Tá, esse daqui já tira um pouquinho de vida, tá ligado? Não tira tanto, mas tira um pouquinho de vida É que ainda tô nas missões assim Que é as primeiras As primeiras são bem fáceis Nossa, mas olha isso É o tamanho dele Ai, meu Deus Toma Tá, vou ter que upar mais no STR Porque na porrada Eu tô bem fraco na porrada Aí, foi Cara, como eu percebi que eu tô fraco na porrada É melhor eu setar STR Então, vamos colocar aqui em STR 50 de STR Acho que tá bom E vou colocar um pouquinho mais no meu SPI Ixi, eu não tenho nada Eu fiquei pobre Tá, subindo em cima vai ser o problema Não vai não, né Porque eu tenho a nuvem voadora Ah, mano Toda vez 50 da nuvem voadora Só vem na minha cabeça O céu resplandece ao meu redor Cara, vamos entrar com o voo Beleza, vamos fazer aqui Então mais uma missão Uh, ganhou uma esfera Caraca, que GG Eu ainda vou juntar essa esfera Fica vendo Vamos ver qual é a próxima missão Derrotar a bactéria Ai, meu Deus Nossa Olha o tamanho desse cara, mano O cara é imenso Nossa, mas foi Ele já tirou mais dano Mas também tomou mais dano Agora é o Yantia Será que eu já tô no torneio? Eu acho que... Ah, já é o torneio Tô na semifinal Tô lutando contra o Yantia Caraca, que da hora, velho Toma, Yantia Então, toma Yantia Então, toma Yantia Tomar cuidado Porque o Yantia tá tirando vida, né, galera Nossa Socorro, que susto Meu Deus Esse daqui não deu muito dano Mas foi mais pelo susto Agora não Eu não vou poder brincar com o Yantia, não Ele tem o Kamehameha, eu acho Nossa Pior, não foi nem que eu tomei muito dano Foi que eu tomei susto mesmo Caraca, que insano Agora vamos lá Acho que agora é a final Ah, vou lutar contra o Mestre Kame Tá, essa luta aqui já é um pouco mais difícil, galera E se eu não tomar cuidado Eu posso acabar indo, tá ligado? Porque o Mestre Kamehameha é um pouco mais forte Nossa Olha lá, olha lá Os ataques de Kivino Forte, viu? Meu Deus Nossa Cara, meu dedo tá até cansando, velho Nossa, ele tá tomando muita porrada Meu dedo tá cansando Ai, foi Consegui Caraca, que GG, velho Pô, esse daqui já foi um pouco mais difícil Acabou? Não Tem outra Cara, como tem outra Eu vou colocar aqui em STR, velho Tá Nossa, agora tá sem Kamehameha Ai, meu Deus Tirou Kamehameha Pleno 2022 Ano da tecnologia Ano de Copa do Mundo E o cara acha que tirar a camisa vai fazer ele ficar mais forte Meu Deus Ele não conhece o Elon Musk Toma, morreu Já era Agora finalmente foi a saga, né? Foi a saga? Uh, foi Agora eu tô na saga da Red Ribble Cara, não deu muito trabalho, não Pra mudar bem a real, velho Na real, deu Meu Deus tá cansado um pouco Preciso pegar mais alimento se passa Se eu quiser fazer outra saga Isso aqui é ruim, né? Sérgio sente muita fome, cara Tipo, muita fome mesmo Nossa, não tem nada aqui, velho Eu achei que ia ter alguma coisa Só que eu tô no bioma verde Então no bioma verde normalmente tem vacas É, pelo visto, meu bioma Ah, tem sim Olha as vacas ali Eu achei que não ia ter, não Nossa, essa minha caça de alimentos foi bom Consegui pegar 16 carnes Agora vai ser só cozinhar elas Tá, só esperar as carnes cozinhar agora Que tá bem de boa, velho Aí Oxi Galera Tá aparecendo um negócio ali no meu superior esquerdo Não sei se vocês estão conseguindo ver Deixa eu apertar V Meu Deus Nossa, acho que eu peguei o lendário, velho É o lendário mesmo? Não, é o lendário Pô, já joguei Dragon Blocks Isso aqui é o lendário, velho Eu vou ter que falar isso pro Valt Tipo, sério Eu vou ter que falar isso pro Valt Bom, já peguei todas as minhas coisas aqui Eu vou ter que mostrar isso pro Valt Ó, chamei Nossa, Valt e Valta 100% correto Cara, eu preciso falar contigo É sério, mano Nossa, ele já tá me xingando Cara, eu falei que eu preciso falar com ele Marquei de se encontrar lá com o Karim, cara Na onde fica o gato Ele falou que tá indo Então, bom Eu sei onde ele fica Então eu vou indo pra lá Meu Deus, não vem Não dá dessas, não Como eu sei onde fica Estou indo pra lá E bora, nuvem voadora Só vamos Rapaziada, eu já tô chegando Se eu me lembro É por aqui Até porque eu tava seguindo Vendo coordenada, tá ligado E sempre a coordenada de Dragon Block É a mesma Da torre do Kamisama E eu me acabei de encontrar com ele lá Só não sei se ele já chegou Antes de mim, tá ligado Mas eu tô demorando um pouco Até porque eu tava longe Ah, já tô vendo ali Tá ali, ó Caraca Eu acho que ele não chegou não Eu ainda não tô vendo ele Ah, tô vendo sim Ai, meu Deus O que esse cara tá fazendo aqui? Oxi Nossa Opa, Crazy E aí? Calma aí que eu tô meio bugado, né? E aí? E aí? Como é que você tá? Cara Mais ou menos Então, né, velho O que você acha de mim? Bom, pelo visto Você ficou grandão, né? Virou um Osaru? Não sou grande Eu também tô mais forte, sabe? Ah Tô superior a você agora em tudo E se eu aqui fica vermelho com o Osaru? Que da hora Não, porque eu sou do mal É esse mesmo Ah, você aqui já é vermelho? Aham Entendi Bom, calma aí Ah, me fala Você me chamou Você quer o quê? O que eu quero? Aham Cara, você acredita? Você lembra que tem a história Do Super Saiyan lendário E que, tipo, apenas um seria ele E é 1% de chance aqui no Dragon Block? Sim, isso sou eu Cara, você tá olhando pra ele agora Então Eu tô no F5 Não, eu sou o lendário Pera, você? É No seu canto superior esquerdo ali Só tá um negócio de lua, não é? Aham No meu tá de lua E de lendário Super Saiyan Cara, isso aí parece Mano, isso aí parece pra todo mundo, cara Eu também sou, porém, sabe? O meu explica escondido É normal Ah, tipo, você é Só que não aparece Aham Acontece Ah, tá Entendi Tipo, agora Bom, eu quero falar que Tô Super Saiyan lendário, cara Isso aí aqui é legal E é bom ver que você tá evoluindo Ah, mano Super Saiyan lendário não muda nada em você Então você ainda é fraco Tá falando que eu sou fraco? Quer brigar comigo? Cara, sério É o que você vai querer mesmo? Eu tenho uma briga, velho Você quer brigar comigo aqui? Ah, gente Cara, você sabe que aqui é safe zone, né? Ah, realmente Ah, então você Ah, então foge hoje Vou deixar você fugir Você vai deixar eu fugir? Eu vou Não tem porque eu perder meu tempo com você Ah, então eu entendi Então, tipo Tá bom então, né Eu que tô fugindo Tá, tá, tá Toma isso aqui, ó Toma isso aí, ó Pega É isso Você é a nova voadora negra Não, eu já tenho a minha nova voadora Tá aqui comigo Eu não preciso disso A vida é melhor Cara, eu vou embora Só quero falar pra você que Bom Eu tô de Super Saiyan lendário, cara Isso daqui é legal ver que nós dois Tô evoluindo aqui no Dragon Block, tá ligado? Só que você Sabe que você sempre Foi superior a você, né? Tá ligado? Meu Deus Você é muito feio voando Tipo, voa aí de novo, cara Aqui Ai Cara, não sabe nem voar, mano Eu tô aprendendo Tá, Valt Bom, foi bom o papo contigo E eu vou dar no pé, tá? Vai embora Pode fugir Meu Deus do céu Esse cara aí é maluco Cara, eu vou tentar pegar o voo Eu vi que ele já tem o voo Vou pegar o voo também Mas se eu pegar o voo Eu vou ter que fazer uma missão Do modo história Tá, aqui eu não tô no Safe Zone Eu consigo fazer aqui a missão? Ah, eu acho que aqui Consigo Acho que aqui eu não consigo não Vou ter que ir pra lá Nossa, ele tá aqui Ele demorou pra caramba pra aparecer Mas ele tá aqui Beleza Vamos pular lá e toma Cara, eu acho que eu vou zerar O modo história do clássico já Porque me preocupa um pouco, tá? Eu acho que o Valt deve estar Muito mais forte do que eu Talvez eu possa chamar ele Pra ter uma batalha Talvez Cara, realmente eu vou ter Que aumentar a minha STR Olha isso aqui Eu tô levando o maninho na água E ele não perde Olha isso Ela tem que aumentar a minha STR Nossa, que tempo, velho Um século pra fazer só uma missão só Vou ver se agora 16 Uh, consigo Tá, cadê minha nuvem voadora? Ela tem que estar por aqui Será que eu perdi a minha nuvem? Achei Caraca, GG Se bem que eu acho que subir lá Eu posso acabar dando uma pequena bugada de novo Mas eu confio É, consegui subir até aqui de boa Agora o esquema Aê, consegui E o mestre carinho vai me ensinar o voo Então toma O voo e o jump Ih, eu não tenho um índia Agora eu tenho O voo e o jump Aê, moleque Corte Agora eu consigo voar Se liga Toma, tá? Então além de ter a locomoção da nuvem voadora Também consigo voar Caraca, bem GG Eu acho que hoje a gente fez um progresso legal Peguei o lendário Que é 1% de chance O voo O pulo duplo E tô quase zerando o modo clássico Eu tô literalmente quase terminando Cara, vou aumentar meu STR Porque vai ser complicado Tá, esse maninha aqui atira E esse estilo dele tira vida, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado Pelo menos a roupa dele já rasgou Se eu não me engano Tem que tomar cuidado, tá? Que esse daqui já tá muito difícil de derrotar Olha lá, ele tira vida, tá? Ele tira vida, galera É bom já me preparar melhor Para as próximas missões O quê? Olha como ele ficou Caraca, o que que é isso? Meu Deus do céu Cara, isso daqui é a coisa mais estranha que eu já vi Nossa, eu não sabia que ele ficava desse jeito, velho Pronto, derrotei Caraca Cara, agora eu tô com 90 de STR Espero que a próxima missão seja mais fácil Vamos ver Ah, esse maninha Eu lembro dele Bom, eu acho que agora vai ser um pouco mais fácil Com 90 de STR Eu não sei se ele tira vida minha, não Até agora eu não tirou nada Até porque eu sou um saiyajin E, tipo, não um normal Sou um lendário Tá, galera Ele tira dano Ele tira um dano legal Ele tira um dano bem legal Porém, já foi, né, mano? Até gritou de dor ali no chat Agora eu vou lutar contra o oitavo Cara, eu amo esse personagem O oitavo Ele é muito legal, velho Tá, e ele é muito forte também Se eu não tomar cuidado Ele me derrota, tá? Que personagem poderoso Tá, ele é muito poderoso, galera Ele é muito poderoso Ele tá quase me derrotando Algumas vezes aqui Ele é bem fortezinho Pronto, derrotei Caraca Só que eu quase fui de base, mano Eu acho melhor treinar um pouco mais No Concentration No Airbox Senão eu vou acabar indo de base Tá ligado? E eu não quero que isso aconteça Até porque eu não posso perder Pra nenhuma missão do modo história Nada da saga Então eu acho que eu vou treinar mais Antes de completar o modo do clássico Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!